Oi meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje é esse pão aqui, gente, ele é maravilhoso, muito gostoso, ó, olha isso gente, ó, fácil de fazer, ó, já clica no gostei, vamos para o vídeo? Bora começar, fazer o pão, olha aqui ó, 250 ml de leite, em temperatura ambiente, 30 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento, um envelopinho, ó, de qualquer marca, 40 gramas de óleo, ou 40 ml, óleo de sua preferência, é um ovo, tá? Aqui são dois ovos, porque esses ovos aqui são bem pequenos, se for um ovo grande, só um. Uma colher de chá de sal. Vou acrescentar 800 gramas de farinha de trigo, passar aqui nessa peneira. E aí 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 Eu não coloquei toda a farinha, ó, deixei um pouco aqui e agora eu vou colocar aqui um pouquinho, ó. E depois eu faço para vocês quanto que eu usei de farinha, porque depende, né, da farinha, se ela é fina, grossa, depende da marca, tá? Tá? E agora a gente vai amassar esse pão, né, essa massa, até ela ficar lisinha, tá? Olha, gente, como tá, tá vendo? Lisinha, sovadinha. Você pode pôr na batedeira planetária ou também pode passar no cilindro até ficar lisinha, tá? Ó. Vou pincelar um olhinho aqui. Agora eu vou esperar crescer 40 minutos. Você pode colocar no forno com a lâmpada acesa, tá? O forno desligado com a lâmpada acesa. Olha, gente, coisa mais linda. Ó. Olha. Olha isso. Vou fazer uma bola aqui, ó. Dividindo duas partes. Olha, gente, que massa linda. Já aproveita, se inscreve no canal. Deixa um joinha para ajudar o canal, né? Me fala também qual é a sua cidade. Pra mim te mandar um abraço. Vou abrir agora. Abertura. É. Abertura. Quero que faz. Abertura. 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 Depois de aberto eu vou passar um pouquinho de Pode ser manteiga ou margarina Com 80% de lipídio, viu? Eu tô usando margarina, tá? É molinha, ó, em ponto de pomada Você deixa ela bem molinha, viu? Tira antes da geladeira Ó Vou jogar um pouquinho de açúcar aqui, ó Assim Eu não pesei esse açúcar Tô jogando assim, ó A olho mesmo É por mais ou menos, aí fica a critério Pronto Vou colocar um pouco de uvas passas, ó Colocar um pouco de amendoim triturado Ó Um pouquinho E deixar um pouquinho pra pôr na outra massa, tá? Vou enrolar agora, ó Tchau 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 Vou cortar agora, ó Não vou cortar até o final, tá? Ó Puxa assim, ó Tchau Você puxa um pra lá E outro pra cá Pra lá e outro pra cá, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra massa Vou esperar uns 15 minutos, né? Uns 15, 20 minutos E pra descansar um pouco E enquanto isso Eu já acendo o forno Pra esquentando A 180 Olha que lindeza, gente Já se passaram, né? Uns 20 minutos Vou pincelar uma gema E aí E aí E aí E aí Vou levar no forno já pré-aquecido a 180 por uns 25 minutos, depende do forno de cada um, tá bom? Olha gente, assadinho, eu pincelei margarina na forma, viu? Esqueci de falar, eu pincelei margarina e olha como tá lindo, né? Vou tirar eles pra esfriar um pouco. Olha gente, sobrou 60 gramas de farinha, tá? De 800 gramas, sobrou 60 gramas, você vai colocando aos poucos, né? Até dar o ponto, aí você vê aí, se precisa pôr mais um pouco, né? Sobrou 60 gramas só, tá? Então minha gente, é isso. Fiz essa delícia aqui, ó, pra vocês. Muito bom! Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigada, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau! E aí